Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês a White Saffiri Deu um frutinho pequeno, mas mesmo assim eu quis vir mostrar aqui pra vocês Eu vou estar partindo ela, pra gente estar conhecendo por dentro É um dos primeiros frutos que deu aqui no pomar Então, vamos lá Bom, essa é a White Saffiri Ela deu um fruto bem pequenininho As escamas dela é diferente As escamas dela são bem, bem, como eu posso dizer, bem firmes E curtas E elas não dobram muito, tá vendo? Se forçar vai acabar quebrando Então, ela é bem diferente mesmo, as escamas dela Bom, vamos partir pra gente ver como que é dentro Olha como que é bonita Bem rosada Deixa eu mostrar mais de perto aqui É um rosinha por dentro Bem bonito Casca não é grossa, gente A casca é fininha Fruto bonito Não foi polinizado Provavelmente as abelhas que fizeram a polinização Não sei se foi por isso que deu o fruto pequeno Mas Próximo eu vou polinizar Pra ver se Como que vai sair o fruto Vai sair um fruto bem bonito Se der maior, né? Bom, pessoal Vamos provar e medir o Brix agora, né? Bom, pessoal Chegou o tão esperado momento, né? Vamos provar aqui A White Saffiri Bom, gente Eu medi o Brix ali pra vocês Mas eu vou provar primeiro Pra falar pra vocês Eu já até comi O outro já tinha provado ali Nos bastidores ali Pra vocês Pra falar pra vocês Gente, pense numa fruta docinha Já entrou na minha lista Das minhas favoritas Zero acidez Docinha Parecendo mel Muito docinha Eu falei Eu medi o Brix pra vocês O Brix dela deu 20 Bom Nada a reclamar Maravilhosa A polpa Ela é bem suculenta Bem suculenta mesmo E Sabe quando derrete na boca E doce Gente, pense numa fruta maravilhosa Com certeza Entrou pra minha lista Das minhas favoritas Só faltou o fruto ser um pouquinho maior, né? Mas eu vou polinizar Da próxima vez Que sair a flor Eu vou polinizar Com certeza Com certeza o fruto vai sair bem maior Quando a gente poliniza, né? Manualmente Bom, pessoal É isso Quem gostou do vídeo Dá um like aí Pra ajudar aqui no canal Se inscreva Ativa o sininho E mostra pros amigos E mostra pros amigos também, gente Pras outras pessoas Estarem conhecendo os frutos Porque Muitas pessoas Chegam pra mim E falam Ah, eu queria Foto De tal variedade Poxa Se tem o vídeo, né? A pessoa já conhece Já pode adquirir Plantar No seu pomar No seu quintal E essa daqui mesmo Eu super indico Gente Beijos Até a próxima Aguardem os próximos vídeos